Estamos aqui para reagir a nova animação que saiu do Godzilla vs Destroyer The Avenger do Kuramaverse, certo? Kuramaverse gostou aí e eu fiz uma participaçãozinha com a voz do Godzilla aí, ok? Não ficou tão bom, mas eu juro que eu tendeu, que até foi a primeira vez que eu dublei, então mesmo eu trabalhando com essas coisas, eu não sou tão bom dublar, beleza? Então assiste até o final comigo aqui, enfim, a animação tá boa, tá legal e vamos lá, cara. Eu participei de um pequeno trechinho no meio da animação, então vocês vão ter que assistir junto comigo pra saber qual é o trechinho. Bora lá então, 3, 2, 1, nova animação, vamos lá. Kuramaverse Em 2019, tivemos uma grande batalha entre Godzilla vs Monstro Zero, e nessa luta se foi necessário utilizar uma bomba especial para tentar neutralizar a ameaça. Uma bomba chamada Bomba de Oxigênio, mas ela por si só não foi o suficiente. 5 anos se passaram e muita coisa acontece nesse tempo, a descoberta da Terra Oca, a batalha do Mega Godzilla e o caos no mundo ao saber que existem até 19 criaturas como essas catalogadas pela monarquia. E isso tudo ofuscou um grande mal que estava crescendo até o momento que foi criada pela Bomba de Oxigênio até chegar em sua fórmula máxima. Ela seria a maior ameaça que o Godzilla enfrentaria até hoje. Nós o chamamos de Testoroya. A humanidade pode não ter notado esse mal crescendo, mas um visitante de outro planeta o notou e acompanhou seu crescimento, aplicando nele várias tecnologias bélicas para deixá-lo ainda mais forte. Testoroya agora é uma arma de guerra que está sendo testada em nosso planeta e até o momento está sendo bem-sucedida. Todos os titãs considerados uma ameaça no futuro estão sendo eliminados. O meu curso está aí na descrição, comentário fixado, 30% off. Acesse agora, curso como ser um youtuber. Bora aí continuar, e agindo. Uma galera foi de base, hein? Caraca, uma galerinha foi de base. A cara do Rodan. O Destoroya. Lembrando um ano para o próximo filme de Godzilla, hein, galera? Cuidado, 2004. Olha eu aí! Não, tô brincando. Sou eu ainda. Quer dizer, sou eu? Sim. Fui eu quem os matei Ah, isso, venha com duro O cara não tá bravo, mano Caraca, é a primeira vez que eu tô assistindo Ainda não é o bastante Isso, isso Fique furioso Mais Mais Venha com tudo Tudo que você tem Isso é tudo que você tem Vem Tá fogo, destrói engolido no chão Destrói todo o coringado Bravíssimo Venha com tudo Sim Tenho que admitir Você é diferente dos outros Mas Ainda não é O bastante Pegou Agora É minha vez Prepare-se Ah, porra Tô O pessoal agressivo Ah, eu vou falar aí Calma É perto desse momento Eu lembro Eu acho Só confirme Este ainda Não é o fim Como você está fazendo isso? Por que eu entendo você tão claramente? Não dá pra falar agora Eu já estou vendo vocês Eu estou chegando Eu confesso que não ficou tão boa Mas eu prometo melhorar o Kater Você realmente é diferente dos outros E com quem você está se comunicando, hã? Será que é com ele? Será que finalmente ele chegou? O Coringa Eu cheguei Eita nóis Nossa, nem parece que foi 8 minutos, sei lá, 7 minutos de animação Opa, e aí turma Vocês querem saber que titana é esse Que apareceu no final deste vídeo? Então conheça a sua origem Caraca, que legal A primeira É uma coisa nova Então tudo que é nova Meio que assusta as pessoas Mas eu imagino que será algo incrível, cara Tenho certeza que eu vou melhorar muito mais ainda E eu quero continuar, cara Acho que eu quero continuar esse trabalho Porque eu gostei Achei muito legal É bom É isso aí Esse é Godzilla vs Destroyer The Invasion A animação Fico muito feliz de poder ter participado E, meu Uma animação brasileira do Godzilla Quem diria, cara E logo eu fazendo uma voz Cara, eu fiquei muito feliz De poder ter sido chamado Fazer os projetos de outro canal Espero que mais pessoas me chamem Me chamem pra outras coisas, galera Eu gosto muito, mano Eu gosto muito de participar de coisas novas E é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou, compartilha com seus amigos E... É nóis, mano Vai lá no canal dele Dá uma olhada lá Dá uma olhada na HQ E tamo junto, galera Valeu, KTiA Falou! Uhuhuhuhuhu Valeu